Estúdio 288, é o DJ Tang, preparou, bebeu, vai Será que elas querem bater a guna lá no chão? Vamos começar do jeitinho, sim Novinha safada, agora pega a fita Vem! Novinha safada, agora pega a fita Vem! Sarra o bumbum na pica, traba o bumbum na pica Sarra o bumbum na pica, traba o bumbum na pica Sarra o bumbum na pica, traba o bumbum na pica Vem! E aí, cheitinho, vai voltar pra casa, acabada, bebeu Vem! E ela só tem 16 e te acaba com a sentada Caraca, DJ Tang, que pepeca, meca, meca, meca malcriada Caraca, moleque, que pepeca, meca malcriada Caraca, moleque, mas que pepeca, meca malcriada Pula, pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picadura Pula, pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picadura Pode ficar tranquila, não achar na emoção Relaxa o bumbum e taca, taca Tá com xerac, 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 xerac Então vem, 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 vem Ah, remessa o teu bumbu na vara O teu bumbu na vara Só faz esganada, vai Ah, remessa o teu bumbu na vara O teu bumbu na vara Adoro essa vida, vai Ah, remessa o teu bumbu na vara O teu bumbu na vara Quando acaba o baile, sabe como que ela vai? Vai! Tu vai, vem, 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 vem Ah, remessa, remessa Tu vai ficar, remessa Tu vai mamar, minha remessa Então vem mamando mulher Me mostrar quem você é Fazendo, 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 fazendo Tá, na venga Tu vai ficar, na venga Tu vai mamar, minha venga Então vem mamando mulher Me mostrar quem você é J-Tag, deixa o mundão rasgar Que nós costura, papai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.